E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trajo aqui pra vocês um vídeo falando sobre o Skirtapillar. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Kirtanora, provavelmente você não conhece esse alien, mas bem, basicamente ele é uma arte feita pelo Derek J. White em 2020 na época que ele tava vivo, pois infelizmente a gente teve uma triste notícia no final do ano passado que o Derek J. White morreu, descansa em paz. Mas ele é um recolor do Vendedor de Sorvetes que tá lá na Cidade de Baixo e aparece em Menezes Ominivest. Ele foi feito uma vaquinha que o Derek tava fazendo ele tem até feito uma enquete no Twitter, ele colocou quatro personagens da Cidade de Baixo e deu as opções, tipo, qual deles vai poder fazer o recolor. No caso, os personagens foram o Vendedor de Sorvetes o Vendedor de Tentáculos, aí também teve o Snadelero Odontos, que dele veio o Snark Tank, né? E também o Sweet Ways Sparkle Funk, que ele é um dos capangas do Psyphon. Aí ele decidiu fazer dois em vez de um. Ele fez o Skrtapillar e o Snark Tank. Inclusive, se você não sabe quem é o Snark Tank, eu fiz um vídeo todo sobre ele, tá muito massa porque esse ele é de veras interessante. Se você não viu, clicar aí no card. Mas enfim, o Skrtapillar, ele é a amostra de DNA Dominitrix de um Roy B. Campos Multipad do planeta J. Ramba J. Eu acho que é assim que pronuncia o nome da espécie e o nome do planeta. Eu não sou nenhum fluente no inglês, mas tudo bem. Bem, a etimologia do nome da espécie dele é o seguinte. Roy B. Campos é uma junção de Rebex, que é uma rede de franquias de sorvete, né? De Smuts, que é sorvete inglês, que fica lá em Los Angeles. E Ripocampos é o gênero de cavalos marinhos. Aí o Multipad é a junção de Multi, que referência as suas várias pernas. E Milipad, que é um grupo de artrópodes que se caracteriza por ter dois pares de pernas articuladas na maioria dos segmentos do corpo. Já a etimologia do planeta é assim. J. Ramba J. é um trocadilho com a Jamba Juice, que é uma empresa americana que produz sucos de frutas e vegetais misturados, sorvetes e produtos similares. Bom, vamos falar aqui da aparência dele. Vendo assim, ele lembra muito a lagarta. E realmente, o Scrotapillar parece ser um cruzamento entre lagarta, centopeia e cavalo marinho. Aí isso me faz pensar. Será que os Roy B. Campos, o Multipad, que são machos, eles que têm os filhosos, né? Se for pra basear na biologia dos cavalos marinhos, né? Que os machos que engravidam e tudo. Será que é assim também pra essa espécie? Inclusive, falando nesse assunto, se você não viu o meu vídeo sobre reprodução alienígena, clica aí no card, tá muito legal esse vídeo. Cheio de umas informações bacanas que você vai adorar. Então depois desse vídeo aqui, se você não assistiu, assista esse vídeo da reprodução alienígena. E bem, ele usa uma roupa listrada de verde e preto, né? Com a barriga branca. A sua roupa não cobre a sua boca nem os seus braços. E ele também mostra os seus pés, né? Que são pés cianos. Ele tem olhos verdes. E ele usa o símbolo do Omnitrix no seu peito, em seu segundo par de braços. Aí cara, isso é meio intrigante, sabe por quê? Por causa que o vendedor de sorvetes, ele não usa roupas. Que é o mesmo caso do Snark Tank. Ele tem roupa, mas o Snark Tank, a cidade de baixo, ele também não usa roupa, entendeu? Então tipo, como é que os membros da espécie natural estão pelados e os do Omnitrix estão usando roupas? Então vamos para as hipóteses, né? Bom, é por causa que vocês sabem, né? Que o Omnitrix de Omniverse, definitivo, ele está configurado para dar roupa para aliens cuja espécie naturalmente usa roupas. E os que não usam roupas, ele não dá roupa. Então, por exemplo, o Glutão, ele não usa roupas em Omniverse porque os gourmandes, eles não usam roupa. Agora o Enormossauro em Omniverse, ele usa roupa porque os Vaxasaurianos naturalmente usam roupa. Aqui é algo diferente de o Arf, que tem um bug que deixava a maioria dos aliens pelados, não todos. Por exemplo, o Quatro Braços, ele usa roupa. E isso também se deve ao fato do Albito ter configurado ali para ele ter aquela roupa ali de gladiadora tetramanda. Mas a maioria dos outros aliens estão tudo pelados. E no Clássico, a maioria dos aliens, é tipo, não tinha necessariamente esse bug com todos os aliens. Tipo, o Chama, por exemplo, a espécie dele não usa roupa e ele realmente não usava roupa. Mas outros como o Glutão, que eu já citei aqui que os gourmandes não usam roupa. No Clássico, ele tinha roupa, entendeu? Então, em Omniverse, é como se fosse o Omnitrix, ali ele funcionasse corretamente nessa questão da vestimenta. Então, como eu explico o Snark Tank e o Escolha da Pela de terem roupa? A gente pode pensar, pode ser esse do Ben que configurou para esses aliens terem roupa. Que eu acho um pouco difícil porque o Ben não sabe muito bem mexer nessa configuração. Ou a gente pode pensar também que os membros da cidade de baixo estão simplesmente pelados. Eles não estão seguindo a norma da espécie deles naturalmente. É usar roupa e eles lá na cidade de baixo estão pelados. Por causa que é assim, galera. O Derek J. White confirmou para a gente que os gourmandes não usam roupa. Porque as crianças são consideradas uma espécie primitiva e que não interagem com outros alienígenas. Por isso que eles são pelados. E mesmo em eventos que eles estão interagindo, como no futuro, lá no fim de uma era. A gente vê aqui que ele está pelado. Meio mutando, interagindo com outras espécies. Então se a espécie do Scartapilla e do Gnachtan também foram consideradas primitivas. Eles podem ficar pelados ali em meio a multidão e em meio a outras espécies. E não tem problema, entendeu? Então realmente é um caso curioso. Porque esses aí estão com roupa sendo que foi mostrado que seria a espécie natural. Não estou usando. Mas vou colocar aí nos comentários o que é que você acredita que é das opções que eu dei aqui no vídeo, beleza? Então beleza, galera. Vamos para a parte mais interessante. O que é que vocês querem saber sobre os poderes e habilidades. O que é que esse bichinho pode fazer? E bem, o Scartapilla tem a capacidade de pegar diferentes substâncias orgânicas e inorgânicas. E transformá-las em um composto com a viscosidade de um sorvete básico. Com as enzimas exclusivas do Scartapilla misturadas. Ele pode controlar facilmente a rapidez com que a substância seca. Duto confirmado pelo Derek T. White. Ou seja, basicamente ele pode controlar a rapidez com que aquela substância vai secar. Então ele pode criar um sorvete que dure muito. Ou ele pode simplesmente evaporar. Assim podendo derrotar vários seres. Fazendo simplesmente transformando eles em sorvetes. Pelo menos algumas das combinações de bolas gosmentas do Scartapilla são seguras para o consumo. Quando é mostrado pelo vendedor de sorvetes no segundo episódio de Benazão do Inverse. Compre vitamina protozoana. Isso aí é seguro? Quer dizer, pra mim? O Scartapilla pode transformar formas de vida líquidas, gelatinosas e amorfas. Como os mecamorfos galvânicos, os polimorfos, os linopanos e a espécie também do areal em todos os sorvetes. Também o Derek fala que o estômago do Scartapilla é naturalmente protegido contra substâncias perigosas, como produtos químicos e ácidos. E seria legal ver um sorveto de polimorfo. Por causa que a gente já viu aqui ao longo do canal que o Derek mostrou os gosmas de universos alternativos. E cada um desses gosmas tem um sabor. E como fraqueza, o Derek afirma que apesar da proteção natural do seu estômago, o Scartapilla não pode sobreviver usando lava. Daí a etimologia do seu nome, Scartapilla, é uma combinação de Scart, referendo-se ao seu poder de esguichar, esguichar o sorvete de sua boca. Pillar vem de lagarta, referendo-se à sua aparência. Aí você pensa, como é que seria o nome dele aqui no Brasil? Será que seria Esguichogarta? Bom, assim, eu acredito que em um universo eles manteriam o mesmo nome, Scartapilla. Colocaria o nome em inglês porque o universo tem desse, né? Como o Crash Hope, o Feedback, que são áreas que o nome ficou em inglês mesmo e não teve tradução. Mas eu acredito que se fosse no clássico, poderia ser, sim, o nome que eu sugerei, Esguichogarta. Ou se fosse em Waf, né? Em Força Supremacia Alienígena, eu acho que seria só o Lagarta ou Esguicho. Eu acredito que eles não fariam assim a mistura, pegariam os dois trocadelhos. Mas comentar aí se você tem algum outro nome pra esse bicho aqui. Seria uma adaptação de nome, não necessariamente a tradução literal dele. Coloca aí nos comentários. Bom, e a ponto de curiosidade, um dos combos de sorvete favorito do Ben é Chiclete de Melancia e Cimento de Secagem Rápida, confirmado pelo Derek White. Eu não falo nada do Ben, não. Por causa que a gente sabe que o Ben tem uns gostos meio peculiar por sorvete mesmo. Eu não acredito que você bebeu carneiro e sardinha. E o Skirtapillar, ele não foi desbloqueado no Omnitrix, a parte de Omniverse, também confirmado pelo Derek White. Triste isso. Mas quem sabe se tivesse uma continuação do Omniverse, o Ben teria esse alienígena pra se transformar nele e transformar todo mundo em sorvete. Isso ia ser muito legal. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostado, deixe aquele like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, seja membro, ative o sininho, falou e tchau! Tchau, tchau!